Pô, Memo, agora as notícias estão correndo, os rumores estão crescendo, e aí o torcedor se pergunta, são teus últimos jogos pelo Santa Cruz? Olha, meu pensamento hoje, né, tá em colocar o Santa Cruz no G4, né, e permanecer. E com respeito aos meus dias aqui no Santa, né, a minha vida no Santa Cruz, eu acho que, né, já tô há cinco anos aqui, né, e agradeço a Deus pelos dias, pelos anos que vêm passando aqui, né, e vou ficar até o dia que Deus terminar, né, não sei se daqui a um mês, daqui a dois, aí eu deixo na mão de Deus, né, porque vou continuar trabalhando, me esforçando o máximo, e no dia certo, na hora certa, né, as coisas vão acontecer. Mas dá pra você falar alguma coisa? Qual o fundo de verdade dessa proposta do futebol português? Aí eu coloco na mão do presidente, né, da diretoria, eu quero dar o meu trabalho aqui dentro das quatro linhas, fazer o meu trabalho, fazer o meu máximo, e aí eu coloco na mão dele, primeiramente na mão de Deus, depois na mão do presidente. A gente vai sentar, a gente vai conversar, o que tiver de ser bom pra mim, pro filho, vai acontecer e vai ser bom.